Agora vamos aí, escutando aqui, né, Acapulco Drive, Arrico Barnabé, 1980, CD, ULP, na época, claro, Crocodilo, eu fui no festival, 79, na cultura, você nem nascido era, mas vamos lá o seguinte, vamos falar aí de fases da industrialização brasileira, como eu sempre falo, filhão, classificação cada um tem a sua, então às vezes você acha 4, às vezes 5, às vezes 6 fases, mas para fins didáticos nós vamos classificar em 5 fases para você facilitar a vida de todo mundo, a primeira fase é chamada de fase pré-industrial, essa fase geralmente no século XIX, como o próprio nome diz, antes da indústria, havia proibição, inclusive de indústrias no Brasil, então isso lógico que era a fase dessa, nós trataremos depois com maior ênfase, então a primeira fase é a fase pré-industrial, vai até o início mais ou menos do século XIX, ah, então havia até a proibição de indústrias, a segunda fase, essa segunda fase vai ser a fase da industrialização incipiente, iniciante, o início da industrialização, vai começar também pela acumulação dos capitais do café, é a hora que surge no Brasil as famosas indústrias tradicionais, têxteis, alimentícias, de materiais de limpeza, concentrando-se ali, principalmente em São Paulo e tal, a terceira fase, já vai ser no século XX, já coincide com o governo de Getúlio Vargas, é a fase nacional desenvolvimentista, onde você tem o investimento maciço em indústrias de base, não se esqueça disso, a quarta fase, podemos assim dizer, é a fase de Juscelino Kubitschek, ou também chamada por alguns, de início da internacionalização da economia, onde Juscelino Kubitschek então vai investir pesado nas indústrias de bens de consumo duráveis, principalmente automobilística e de eletrodomésticos, trazendo aí o parto do ABC, que já vimos em vídeo anterior, sobre a indústria automobilística. E a quinta fase inicia-se com o presidente Fernando Collor de Melo, que é a chamada, né, abertura econômica. Na realidade, ele tem aquela famosa frase, nossos automóveis são carroças. E com isso começou a abrir a economia, começaram as privatizações, aí veio, logo depois, FHC, é o auge, que nós podemos dizer as privatizações, é um governo classificado por muitos autores como neoliberal, depois passa pelo governo Lula, onde aumenta a formalidade do trabalho, não é? No governo Lula também há investimentos aí na área industrial, aí depois vemos o governo Dilma quando há uma retração econômica. Então, meu filho, lógico que isso aí será analisado cada fase em separado. É apenas para que você fique com tranquilidade aí, lembrando de alguns pontos que seu professor muitas vezes falou em sala de aula. E aqui, nós vamos curtindo o Arrigo Barnabé, a Poco Drive, e dá aquele joinha, dá aquela força pra gente aí, compartilha o canal, põe o sininho, e Arrigo Barnabé na sua cabeça, meu filho, é nóis que canta.